O que é isso? Ai, a gente foi a dele que tá faltando as minhas minhas Só que eu fiz as minhas 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 E eu não sei o que é isso Oi, oi Oi, oi, oi O que é isso? 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 Não há mais de como há aconá. Não há não há mais. Eu estou no tempo nesse gelas. Sulh. O que? Muito, muito mais. É muito desculpa. Oh, my God. Oh, my God.